Oi, oi! Meu nome é Giovana Blazic, tenho 26 anos, sou autista e estamos em mais um vídeo do Vivendo no Espectro. Gente, hoje o vídeo é um vídeo de conscientização, que seria coisas que não se deve dizer a uma pessoa autista, tá? Então, vamos lá. Se tiver muito barulho, desculpa, gente, tá chovendo muito aqui em Minas Gerais. É, acho que vocês já viram notícias nos jornais, né? Então tá uma barulheira e, nossa, ó, só na base do protetor pra poder conseguir ter plenitude nesses dias. Mas vai dar tudo certo. Então, bora pro vídeo. E antes de mais nada, eu vou pedir pra você, que eu sei que muita gente que me assiste não é inscrito aqui no canal, pra vocês se inscreverem aqui no canal, apertar o botãozinho do like pra dar o meu apoio, pra mostrar pro YouTube que vocês gostam dos meus vídeos e ele enviar pra mais pessoas. Quero agradecer muito aos 700 inscritos no canal, rumo aos mil inscritos, gente. Vamos conscientizar, vamos falar de autismo, vamos deixar os PCDs terem voz na internet. E me segue também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no TikTok também, eu sempre tô lá fazendo vídeos um pouco mais descontraídos. E no Instagram, dando muita... coisas assim da minha vida, sabe? Muitas informações, muita conversa, muita interação. Então, eu espero muito que vocês gostem. Então, agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Como sempre, como uma boa autista, fiz listas. É isso mesmo, a gente faz listas pra tudo. Então, vamos com o primeiro comentário, a primeira coisa que não se deve falar pra uma pessoa autista. Acho que vocês já até sabem. Pause o vídeo e escreve aqui nos comentários o que você acha que é o meu primeiro palpite. Vai, vai, escreve aqui. E sim, a famosa frase do... Você nem tem cara de autista? Bom, a gente já tá saturado de ouvir falar sobre não falar desse termo, não falar sobre cara de autista. Autismo não tem cara, autismo não tem aspecto físico, autismo não tem nada físico, nada exterior. Ele é um transtorno invisível, considerado uma deficiência invisível. Então, você nunca vai ver uma pessoa com cara de autista. Ela pode ter comportamentos, por exemplo, nossa, você tem muitos stims. Ou outra pessoa fala, nossa, você tem poucos stims. Que são as estereotipias, os movimentos repetitivos. Mas, jamais a cara de autista. Você nunca vai olhar pra pessoa e falar assim, nossa, você tem cara de autista. E principalmente pras pessoas que têm o diagnóstico tardio, A gente não gosta, porque foram muito tempo pra tentar descobrir se a gente era autista ou não. Foram meses e até anos pra realmente saber se éramos autistas. Porque não tem, sabe, aparência pra uma pessoa chegar e só falar, você tem cara de autista, sabe? Então, a gente tem que ir com calma. Eu sei que tem pessoas que perguntam sem intenção. E essas pessoas, eu não julgo elas. Pelo contrário, eu explico pra elas tranquilamente. Ainda mais pela minha comunicação. Muita gente acha que eu não sou autista. Fala, não, mas certeza que você é autista, né? E tudo bem, eu explico pra pessoa, porque a gente sabe quando a pessoa é preconceituosa. E quando a pessoa, ela tá só perguntando por curiosidade. Por exemplo, eu recebo essas perguntas, mas quando é nas redes sociais, eu tenho muito hate. Então, as pessoas, elas vêm atacar. É diferente. Então, agora a gente vai pra segunda frase, que é se o autismo é levinho, né? Gente, sério. Não tem autismo leve. Autismo pesado. Leve. O que é leve? 100 gramas é leve. Gente, sério. Autismo é autismo. Sim, tem autistas que tem mais comprometimento, que vai ter uma dificuldade muito maior de fazer as coisas. Outros vão ter uma dificuldade menor em determinadas coisas. Mas não deixa de ser autista. Autista é um espectro. Até porque, como eu disse em vários vídeos, a gente pode transitar. Hoje você é autista leve, nível de suporte, mas você pode se tornar autista severo ou vice-versa. Então, a gente sabe que a gente sofre. E muito mais o autista leve, por ser invalidado. Exatamente por as pessoas acharem que é leve, que não tem nenhum problema. Que tu fala assim, ah, é levinho, você sabe lidar com isso. A gente não tem a atenção necessária que a gente precisa. E por isso que autistas considerados leves costumam ter tendência, ou melhor, costumam ter, de fato, ansiedade e depressão. Principalmente depressão. Algumas pessoas, elas sofrem bastante com isso, por conta dessa invalidação que a gente recebe. Então, autista é autista. Você pode perguntar, né? Às vezes a pessoa pergunta, ah, como que é? Curiosidade, ok? Se você tem uma intimidade com a pessoa, se você quer aprender sobre o assunto, ótimo. Agora, se você quer atacar a pessoa ou julgar ela, não, não se julga nenhuma pessoa. Autista ou não autista, não devemos julgar as pessoas. Nossa, mas você fala? Gente, eu até vi isso no TikTok da Raquel esses dias atrás. Ela falando, uma pessoa comentou assim, ah, mas você faz parte da pequena porcentagem de autista que fala. Gente, não é pequena porcentagem não. Pelo contrário, é pequena porcentagem dos autistas que não falam. Tá bom? Primeiro, que comunicação não é só comunicação verbal. Comunicação verbal, através da fala, é um tipo de comunicação. Uma pessoa muda, não se comunica? Se comunica, não se comunica? Então, como é que vocês falam com uma pessoa que só porque ela não é verbal, ela não se comunica? Então, primeiro que todo autista fala. A gente pode ficar tímido de falar, ter vergonha de falar, ter medo de falar, ou não gostar de ficar falando. Mas nós falamos. E tem autistas que gostam de falar. Tipo eu, eu adoro ligar a câmera e falar. Eu adoro dar aulas para os meus alunos e ficar falando de música horas a fio. Horas e horas. E eu gosto muito disso, eu me sinto muito bem fazendo isso. Só que tem momentos que eu não quero falar. Quando não é sobre os assuntos que eu gosto, eu não gosto muito de ficar falando. E também porque eu sei que eu não tenho filtro. Então, às vezes eu sei que não vai dar muito certo eu falar, então eu fico quietinha. Mas, nunca fale isso para o autista. A gente se sente muito mal, porque parece que você quer que a gente não fale. Então fica a dica, não fale isso. Uma outra coisa muito comum que as pessoas falam é Você já fez corrente de oração? Já fez voto na igreja para curar o autismo do seu filho? Ou o seu autismo? Vamos lá. Autismo não tem cura. Porque autismo não é uma doença. Se autismo não é uma doença, autismo não tem cura. Simples, não adianta você rezar para Deus, para quem você acha que é o seu superior, que cura todas as doenças do mundo. Ele fez a gente assim. Deus fez a gente assim. A gente nasceu assim, tá bom, tá ótimo, tá? Tem pessoas que podem pensar diferente, mas eu, Jeovana, eu estou falando... Essas frases, elas fazem parte do que eu, Jeovana, acho que não deve ser falado para um autista, tá bom? Então, assim, eu sei que Deus me fez do meu jeito. E eu sei que Ele me fez assim porque Ele me deu pontos muito vantajosos para mim. Cara, para mim, eu acho que o hiperfoco do autista é o superpoder do autista. Gente, vocês já pararam para pensar que vocês podem se dedicar a vida inteira e nunca saber tanto quanto um autista sobre um assunto que ele se dedicou por um mês apenas? A gente não tem essa barreira do limite. Então, quando a gente tem um hiperfoco, a gente hiperfoca tanto, tanto, que pode até fazer mal para a nossa saúde, infelizmente. Mas a gente vai hiperfocar tanto que a gente pode se tornar o melhor naquilo. De fato, o melhor naquilo. Então, eu acho que tem pontos ruins do autismo, mas tem pontos muito bons. A gente tem que saber lidar com ele. Então, o primeiro passo para lidar com o autismo é a aceitação. Tanto nas mães quanto na própria pessoa autista. E não quer dizer que se você vai se aceitar, você vai ser feliz para o resto da vida. Não, gente, é ir no mercado e ter uma crise, porque eu vou passar mal. Se não é uma crise forte, vai ser uma crise de ficar de cama, porque parece que eu estou doente, porque eu tive sobrecarga sensorial. Então, tem essas coisas ruins, mas tem as coisas boas, que é conseguir ver o mundo de forma diferente. Resolver problemas de um jeito que as pessoas não resolveriam. Ter esse hiperfoco que me faz saber de um assunto com muito menos tempo e muito mais intensidade do que uma pessoa, talvez, que está estudando sobre aquele assunto há muito tempo. Então, tem essas coisas. E está tudo bem. Parece fácil eu falar aqui na internet, mas não é fácil assim. Mas eu estou dizendo isso. Então, assim, autismo não tem cura. Nós somos assim, tá? A gente evolui, a gente trata, a gente cresce, a gente é assim. Apenas aceite, tá bom? Como todas as pessoas. Ou uma outra coisa que eu escuto muito, e eu tive alguns comentários, e teve uma pessoa que comentou uma coisa bem ofensiva, que foi, eu acho que os benefícios para os autistas deveriam ser só no caso severo, e não nos casos leves. Aí que vem lá da primeira frase, que é a segunda frase, que é o autismo levinho. O que é? Como a pessoa pode querer mudar uma lei, que demorou anos para se concretizar, e muitas pessoas especialistas em autismo estudaram para essa lei acontecer. Como mudar uma lei? Como falar que uma pessoa precisa e outra pessoa não? O problema do masking, do masking no autismo, principalmente no leve, a gente consegue enganar com a nossa face uma crise, muitas das vezes. A gente não mostra que dentro da nossa cabeça a gente está tendo uma crise de enxaqueca, e ao mesmo tempo uma crise de estômago, e quando a gente chegar em casa a gente vai chorar tanto, 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 e vai querer quebrar tudo que está havendo na frente, e vai ficar, porque a gente teve que esconder aquilo, e lidar com uma situação que poderia ser evitada apenas com a fila preferencial. Eu poderia entrar, pegar as minhas coisas, passar na minha fila preferencial e ir embora, e evitar todo esse estímulo e toda essa crise que eu vou ter. Agora, a pessoa, ela julga às vezes porque vê um autista que tem, às vezes, um grau de suporte um pouco maior, ou que tem menos controle naquele ambiente ali, e aí ele tem a crise explosiva, né, não interna, ele vai ter a crise externa, e aí a pessoa vai julgar aquela pessoa como prioridade, e não uma outra pessoa. As duas têm prioridades, tá? É como você falar que uma mulher grávida de sem barriga tem menos prioridade que uma que tem barriga. Não existe isso. Então, esse negócio de algumas pessoas deveriam ter benefícios e outras não, não se cabe a nada, tá bom? Por exemplo, uma pessoa deficiente, todo tipo de deficiência, seja visível ou invisível, tem direito, por lei, dos seus benefícios. E isso é lei, isso é direito, isso não se discute. Só que é bom a gente evitar, porque realmente, gente, isso magoa você falar pra uma pessoa que, ah, mas você não precisa de fila preferencial. Gente, vai por mim. Precisa. Eu dou aula pra um monte de aluno dentro de uma única sala. Mó barulheira e tal, mas me preparo pra aquilo. Mas eu passo mal no mercado. Então, precisa. Ah, e agora eu vou fechar o vídeo com chave de ouro, que eu não quero fazer um vídeo muito grande dessa vez. Vou fechar o vídeo com chave de ouro, que é quando o médico olha pra você e fala, você não precisa do laudo porque você já é adulta. Por que você quer isso agora? Cara, essa frase dói tanto na alma. Porque quando a gente descobre o autismo na vida adulta, ele é uma busca por autoconhecimento, é uma busca por paz. Porque você crescer, e isso eu posso falar com propriedade, você crescer achando que é uma pessoa toda errada, que é uma pessoa que veio com defeito pro mundo, que é uma pessoa que ninguém nunca vai amar, que é uma pessoa que nunca vai saber fazer as coisas sozinha, que nunca vai deixar sua mãe ou seu marido, ou a pessoa emocionalmente que você depende. Quando você cresce com tantas crises, achando que você é uma pessoa completamente doente, enfim, porque você vive tendo crise, você não sabe porque você sente tantas dores, tanta dor de cabeça, tanto choro. E quando você descobre o porquê de tudo isso, e melhor ainda, como evitar tudo isso, quando você descobre que você é autista, você consegue evitar os gatilhos das crises. Um deles é o abafador. Por que eu vou ficar escutando o som alto, se eu posso colocar isso no ouvido e não escutar mais nada? E ter paz dentro de mim. E antes eu não sabia que o som me causava crise. Hoje eu sei. Então, quando você busca e descobre, a sua cabeça explode, você vira uma outra pessoa, você fala, meu, faz sentido, eu não sou uma pessoa quebrada. Eu sou autista. Isso não é um defeito, é só o jeito que eu vejo o mundo. Eu não estou surtando, não estou chorando porque eu sou errada, não, porque aquele barulho está me incomodando e eu nem sabia que aquele barulho me incomodava. E aí você, quando você passa por todo o processo, você recebe o laudo, né, a partir do relatório do psicólogo, o neuropsicólogo, que faz o teste com você. Quando você vai fechar o seu laudo, o médico olha para a sua cara e fala, o que é que você quer o diagnóstico? Cara, se algum médico está vendo isso aqui, não faça. Porque possivelmente você não é autista, porque se tiver um médico autista, conheço neurologistas autistas, eles são bem empáticos, tem muita empatia pelas pessoas. Porque eles passaram pelo mesmo. Mas muitas das vezes o médico não é autista, então ele não vai saber o que é isso. Ele pode saber outras coisas que eu não sei, mas essa vivência ele não vai saber. Só dá o laudo. Se ela é de fato autista, está lá no relatório, tem os testes tudo certinho, dá o laudo, porque isso liberta a vida dela de uma forma que você nunca vai entender. E é libertador. Então, isso machuca. Machuca a nossa alma, porque é triste, é triste. A gente gasta energia, força, dinheiro, esperança para escutar isso, sabe? Então, nossa, fechei o vídeo meio que para baixo, mas eu precisava falar isso. Bom, gente, nossa, o vídeo ficou meio para baixo, né? Vamos animar isso aqui. Eu estou meio gripada, mas vamos animar isso aqui. Mas é sério, eu precisava falar sobre isso em algum vídeo e esse foi o gatilho para falar disso desse vídeo. E lá no Instagram, eu postei uma experiência péssima que eu tive com um neurologista, no qual eu fui mandada a ser retirada da sala por ser autista. Então, é bem complicado. Então, me segue lá, porque sempre eu estou postando o meu dia a dia lá, de fato, assim, porque nós somos pessoas, né? E eu gosto muito legal postar esse diário aberto para as pessoas. Então, o vídeo é esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mande para as pessoas, se você é autista, se você é mãe de autista e tem aquela pessoa na família ou aquele amigo que gosta de ficar invalidando o seu filho ou você, manda esse vídeo para essa pessoa. Fala, meu filho, presta atenção, não fala essas coisas que você está sendo preconceituoso capacitista e capacitismo é crime, preconceito é crime. Então, né? Vamos, vamos, Ó, se conscientizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou organizando para ter, voltar a ter os vlogs, né? Porque eu fiz os dois vlogs, achei muito legal vocês respondendo de forma bacana. Então, vai ter algumas mudanças na minha vida. Se você me acompanhar no Instagram, você vai saber quais são essas mudanças. porque a gente vai ter vlog porque a gente vai ter vlog aqui, a gente vai ter muita coisa nesse canal. Esse canal vai, ó, vai fazer, vai fazer um upgrade aqui. Então, muito obrigado aos 700 inscritos desse canal. Eu espero que um dia eu volte a ver esse vídeo e quando eu falar 700, vai ter muitos mil. Mas, ó, muito obrigado e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.